Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e como no último vídeo desse game que nós postamos aqui no canal, vamos trazer de novo uma boss fight, dessa vez com a irmã da Regan, o boss que nós enfrentamos no vídeo anterior, para que vocês possam ver como que foi também o meu gameplay durante o hands-on que nós tivemos aí, graças a Ubisoft. Obrigado, Ubis Brasil! Excelente trabalho que vocês fizeram para que a gente pudesse testar. Muito obrigado! Pessoal, assim como o Regan, a Cordélia é a filha do rei Lyre e no mito romano, que depois virou uma história de Shakespeare, essas filhas tiveram que provar o seu amor ao seu pai para conseguir riquezas, terras... Teve uma até que, como eu falei no último vídeo, que foi banida porque não quis fazer isso e tal, enfim... Ao que parece, no game, elas estão a provar, a procurar um meio de provar ao pai delas o amor através da batalha e nós a estamos enfrentando. Da mesma maneira como o Regan, a Kim Cordélia, Eivor, né? Cheira aí uma fumaça muito louca, um alucinógeno ao que parece. E tem aí o vislumbre dessa... a visão, né? Dessa batalha, tudo indica que é isso. Mas enfim, vamos lá, vamos curtir. Espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo, né? Porque bastante gente me cobrava... Pô, Kalil, você não traz gameplay, cara? Traz gameplay, traz gameplay... Então tá aí, pessoal. Gameplay do meu hands-on enfrentando mais um boss, dessa vez, Cordélia. Ó, os ataques não são tão diferentes, né? Quanto o da Cordélia. Aparentemente são bem parecidos. É uma variação ou outra que muda. Ó, vocês viram aí, ó? Se você dá perro no momento certo, estuna o personagem na hora. Isso é muito legal. Ó, essa é uma variação que só a Cordélia tem, que é lançar esses espíritos, essas auras, essas almas, sei lá o quê, em cima de você. Esquivou das três, você consegue atacar. Detalhe, se você não esquivar da primeira, abraço, velho, as três te pegam. Pelo menos comigo foi assim. Quando você estiver jogando, tome muito cuidado com esses dashzinhos que eles dão. Pode ver, ó. Olha lá, ó. Ó, é uma droga, ó. Pegou um, vocês viram o que eu falei? Pegou um, pega os outros dois também. Ó, esses dash que eu falei. Quando ela atacar com ele, tenta esquivar. Não vai pra cima, não. Não vai pra cima. Não vai pra cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ir recuperando a vida, tá? Quase indo, ó. Já era. Olha lá. Mais uma vez, citou sobre o pai, assim como o Regan. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que elas estão buscando redenção através da batalha, tá ligando? Tá ligado, né? Provar aí o amor ao pai delas. Enfim. Galera, é isso aí. Esse foi o meu gameplay contra a Cordelia, né? A galera... Normalmente, todo mundo já viu, né? Essa batalha. Porque vazou até mesmo antes da Ubisoft mostrar e tal. Mas sim, eu queria estar trazendo a minha experiência. Eu gostei bastante, tá? Se você é um cara que adorou esse tipo de luta contra bosses míticos e tal. Lá em Odyssey, cara, você vai adorar Valhalla. Porque embora, ao que pareça, né? Não faz parte do enredo em si. São opções, né? Que existem no mapa. E você pode ir lá atrás deles pra poder fazer. Legal. Pessoal, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Os links estão todos na descrição. Assim como também o link pro Telegram. Aparece lá. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.